Bom pessoal, estou aqui com a Irene na Toyo Mortos para lembrar você que eles mudaram de endereço. Agora de Casa Nova, aqui no Morubi. Vamos explicar para o pessoal onde é que fica a Irene? Nós estamos aqui na Rua Bacautava. É facinho de achar. Essa rua fica bem em frente ao Shopping Morubi. Pega Rock Petrone Junior, Avenida em frente ao Shopping. A primeira rua que dá a mão à esquerda, no posto Shell, já é a Rua Bacautava. Aí entra que é rapidinho de chegar. E com a oficina especializada, tecnologia de ponta, você vai encontrar todos os carros, a pronta entrega, mesmo as picapes e isso, toda a linha Toyota. Tanto de automóveis como de picape para a pronta entrega e agora com o financiamento da Toyota do Brasil que ficou fantástico. Como é que é esse financiamento, Irene? 40% de entrada e em solda até 18 parcelas em juros muito baixos. Está valendo a pena. Quer dizer, ficou mais fácil agora comprar o seu Toyota e tem vantagem de dar o carro usado como parte de pagamento? Como é que você está fazendo? Assim, nós aceitamos o carro como parte de pagamento. Pode ser o carro como entrada, pode fazer em menos parcelas também, não quiser fazer em 18. Dá para fazer outro negócio algum desse financiamento em 18 vezes, né? Não dúvida nenhuma, quem vier aqui na Toyo, vier conhecer a nossa Casa Nova, não vai sair sem o seu Toyota, com certeza. É, por isso que a gente fala que tem atendimento VIP para você, atendimento personalizado. Se você quiser alguma informação também, pode ligar, o telefone é novo, já vou passar, que é o 536-9455. Anota na sua agenda. Toyo Motors de Casa Nova. Bom, eles ficam de segunda a sexta, no horário das 8h30 até as 18h30. Sábado, horário de vocês, qual é, Irene? Das 9h da manhã até as 14h. O endereço, eu vou passar mais uma vez, Rua Bacayetava, número 250, no Morumbi. Explica mais uma vez, rapidinho, para o pessoal. Isso, a rua é em frente ao Shopping Morumbi, que dá a mão à esquerda, no posto Shell, entra, que já é a Bacayetava. Então, não se esqueça, hein? Toyo Motors de Casa Nova, venha conhecer e prestigiar o pessoal aqui. Tchau. Obrigado.